E para ajudar a prevenir acidentes em locais com grande número de pessoas, como estádios, praças públicas e casas de show, a Universidade Católica do Rio Grande do Sul desenvolveu em parceria com o governo federal um simulador inédito para ajudar na dispersão de pessoas em casos de acidentes, como o que aconteceu na última semana em Santa Maria. O produto foi desenvolvido em pouco mais de um ano e custou cerca de 200 mil reais. Com a proximidade da Copa e dos Jogos Olímpicos, o simulador pode ser capaz de analisar como o público reage em situações de pânico e assim ajudar nas saídas de emergência.